Últimas semanas dessa série, tá acabando Fala pessoal, voltando aqui, exatamente, voltando pra terminar Sexta-feira aí em chave de ouro, o que a gente tem que fazer? Vender a concessionária, tá ligado? Vender a concessionária Então se passar uns 3, 4 dias ali, né? Tava domingo, se eu não me engano Pode ir a quarta-feira ali, então já vendei a parada hoje, mano Vamos ver se a gente vai vender, né? Se o cara vai conseguir comprar pra mim Tô com o valor em mente A gente vai negociar lá na concessionária, tá ligado? Se ele vai querer comprar ou não a parada Então vambora lá, velho Chegando aqui, passando aqui de boa Eu vou chegar na concessionária ali e já vou dar uma ligada pra ele, mano Liguei a rocondicionada aqui, né? Porque tá calor, hein, filho Olha o céu, tá azulzão, mano Ah, vou ter saudade dessa Ferrarizinha, hein? Ô, Ferrarizinha boa, hein, mano? Caralhos Vambora, né, velho? Fazer o que, né? E a roupinha, hein? E a roupinha, hein? Que isso, mano? Que isso, tisó? Vou dar uma ligada pra ele aqui Vamos ver se ele vem pra cá pra gente estar conversando sobre a... Se ele vai querer comprar ou não Mandei a mensagem aqui Perguntei se ele pode vir aqui na concessionária E tá finalizando isso aqui logo, mano É, a próxima temporada tá chegando Deixa eu ver se ele tá mandando mensagem Cara, eu tô indo aí Demorou, já tá vindo já Então é o seguinte A semana que vem já começa a nova temporada, hein? Já fica ciente aí E lógico, a base vai ser totalmente diferenciada Eles falaram pra mim que vai ter NPC Então vamos ver, mano Se tiver NPC vai ficar um pouco melhor Fica menos vazio O cara chegou aí, chegou aí, hein, mano Ele tá usando a mesma roupa que ele tava usando naquele dia lá na parada Cês lembram? Aquele dia não, é? Aquele dia Passou alguns dias depois daquele evento lá, velho Chegou aí Opa, boa tarde Opa, como é que estamos, meu irmão? É, tranquilo Rapaz, essa lente no olho aí, velho Lente rosa Gostasse, né? Tô bonito, né? Que isso, rapaz Diferenciado, velho Então, olha dentro ali pra gente Não me confundir, pô Tava me confundindo aí pela cidade Aí tinha um cara igual a minha Aí eu botei uma lente aí Ah, sim Pode crer Só não pode ficar com ele fechado Senão vai continuar a mesma coisa, mano Ah, é verdade Por isso que não duram mais Correto, correto Virou uma coruja aí Então, cê lembra aquele dia lá Que a gente entrou conversando Sobre a venda da concessionária, tá ligado? Eu, mano Cê tinha dito pra mim Que ia conversar lá com o seu financeiro Uma coisa assim? Exatamente Eles me deram um toque aqui E me deram um valor A gente pode tá negociando aqui Caso esteja um pouco mais caro Do que cê tava imaginando E chegaram a concluir Qual seria o valor? Então, aqui no início Eu fiz um investimento de 20 milhões, né? Cê lembra, né? Sim, sim, foi Mas aí eles já me falaram Que não tem como tá pegando esse dinheiro de volta, né? Que eu voltei uma perda Mas... Que o mercado decaiu um pouco, né? Você pode ver, né? Exatamente, exatamente O movimento tá zero hoje aqui na loja Então, o que eles falaram pra mim? Que dá pra tentar pegar a metade Ou seja, 10 milhões 10 milhões É, eu não teria todo esse dinheiro agora Eu poderia pegar um empréstimo no banco Uma grande parte dele eu tenho A gente pode ir lá no banco lá E tentar pegar um empréstimo com eles lá Entendeu? Pra poder efetuar o pagamento pro senhor aí Da sua parte Quanto é que cê tem em cash já no seu banco? Banco deve ter em torno de 7 milhões e meio Mas tem o crédito especial lá, entendeu? Por isso que eu conseguiria juntar os 10 Entendi, entendi É, se cê conseguir pegar o empréstimo Ficar melhor, né? Mas cê acha o valor justo aí? Pros dois lados Olha, é... Infelizmente a concessionária deu uma caída, entendeu? Então... Entendi Eu prefiro pagar esses 10 milhões pra ti Do que correr o risco de outra pessoa comprar Então é uma... É um tiro no escuro, digamos assim Entendi, entendi Ah, então vamos fazer isso aí, então Eu vou... Fazer o seguinte Vamos fazer a papelada aqui Assinamos a papelada aqui Esses papéis já tão aí certinho aí em cima aí, ó Ah, tranquilo Aí cê já pode tá assinando aí certinho Se quiser ler também Aham A advogada já preparou tudo aí A gente vai direto lá e faz o depósito da grana Deixa ele dar uma olhadinha lá nos papelada E esse jornal aqui em cima aqui Já tá olhando a propriedade nova pra comprar? Ah, eita Tava tentando achar aí Mas não tem nem uma casinha boa pra comprar Aham Já vendi já Sobrei que vai ter... Várias casinhas boas aí Tá vindo um condomínio de luxo novo aí Ah, isso é bom Isso é bom, isso é bom Pronto, tá assinado aqui já os seus papéis Tudo certinho? Tudo certinho de boa Uhum Deixa eu pegar aqui a papelzinha e guardar aqui Na volta eu pego Tranquilo Aí, vambora lá no banco Aí cê faz a transferência Vambora, né, guys? Acho que vai ter que ser aquele banco do centro lá, né? Esses aqui de volta aqui Não vão ter esses dinheiros pouco assim? Ah, acho que não tem não Tem que ser aquele central mesmo Tem dinheiro muito, quer dizer Vai no seu carro ou vai no meu? Ah, vai no seu Seu blindado Um pouco mais seguro O cara é blindado, pô Tirar o boné ou chapéu aqui dentro Pode educar só Não sei se é melhor se eu usar o chapéu Esse cabelo aí, olha É, então Mas é que esse cabelo aqui Eu também vou dar um tapinha nele depois É, guys, vamos lá, mano Dez milhões, véi Conseguimos vender a concessionária aí, véi Acho que o banco tá aberto, né, mano? Precisa que tava fechado Pô, se tiver fechado Nessa hora da... Se bem que outro dia Meu carro tava parado aqui na frente E eles guincharam Porque era a zona vermelha Você acredita? Eita Falaram que não pode parar do lado do hidrante Porque se tiver um incêndio É, até porque aqui acho que é lugar pra táxi, não? Pra estacionamento Seja Lá também, vambora Vamos ver aqui Deixa ele ir resolvendo lá A correntinha de dinheiro Vamos ver quanto a gente vai ficar no final, hein? Será que ele resolveu lá? Eles liberaram pra eu me pegar lá no cofre, lá De boa? Lá pegar lá Pega lá Tem que estar aberto aqui, senão dá... Aí, ó, maletinha aí Dez milhões Opa, tranquilo Deixa eu botar aqui Ali Ali ele faz... Deixa eu depositar aqui direto Calma aí Aí, foi certinho, certinho Depositei aqui Vamos lá que eu tenho que... Entregar o crachazinho lá, né? No local Uhum, sim, sim Esqueci de deixar o crachá Na verdade, daqui nós vamos em outro lugar primeiro Em outro lugar? É Quero te mostrar um negócio Bora lá Vamos embora lá, né, tio? Quero mostrar outro negócio Explicar algumas coisas pro senhor aí Que o senhor... Às vezes via muita coisa e não entendia muito Correto Vambora Abre o porta-luva aí Dentro do porta-luva tem uma... Tem uma máscara aí Você pode botar lá no rosto Só pra você não saber onde você tá indo Pra mim, meu amigo Pode confiar em mim aí Eita Deixa eu ver aí, calma aí Pode descer aí e tirar a máscara aí, meu amigo Correto Tirei a máscara Eita Que lugar é isso aqui? Isso aqui é meu milho de residência Eita Pá Casarão Caralho Só que eu te trouxe aqui meio escondido Pro senhor entender um pouco mais a situação aí O que acontecia Ah sim, vambora aí ver Aconteceu o que? Agora você vai entender O que esse cara fazia, hein, mano? Paguei outro dinheiro assim, velho Não precisa entrar Já tá aberto Isso aqui é minha casa Ali a gente tem nossas câmeras Lá da Contra os azul Ah, sim Entendi Que aí, mais gás Pra mim não tem nada a ver, não Eu não tenho nada em ele Tá ligado? Não tem nada que melhorar ele É ele mesmo Que isso, velho Tá bem equipado aqui Carro blindado Rapaz do céu, velho Nesse monte de torno aqui Frisadinha Aí a gente faz a Fazendo os armamentos Fazendo as peças das armas Caralho Munição Então você que fazia o carregamento Pessoal das Farc lá? Eles vendem na parte deles A gente vende na nossa parte A gente tem uma sociedade, entendeu? Ninguém brinca com ninguém Pra ter lucro pra todo mundo Eles vendem um tipo de armamento Nós vendemos outro tipo de armamento Entendeu? Justamente já pra não Pra não afetar o comércio deles lá, né? Porque senão ia ter uma guerra Entre nós e eles Entendi Caralho Por isso que às vezes o pessoal Não entendia direito Por que que nós andava Com o veículo blindado Por que que a gente tinha Muita segurança Por que que às vezes O senhor sofreu retaliações E a gente teve que ir atrás Entendi, entendi Caralho Tá bem equipadinho aqui, velho É, aqui a gente tem Os armamento forte aqui Pai do céu Essa aqui eu não imaginava não, hein? Que isso, mano? Deixa eu te dar uma amostra Aqui dos nossos brinquedos Isso aqui só nós temos, tá? E como uma boa Máfia Ô, louco Rapaz Essa dá boa, hein? Nossa Espero fazer negócios Com o senhor novamente, entendeu? Que que é isso, velho? Rapaz Olha as arminhas, irmão Que você tinha, velho? Tinha não Tem, né? É Caralho Aqui embaixo não tem lugar Pra dar uma testada? A gente atira lá na maranda mesmo Quando a gente quer dar tiro Direção da praia? Dá uns tiros pra cima Acho que não vai machucar ninguém, não Mas o que vai acontecer É cair um passarinho de lá, mas Aqui quando nós pegava neve Que fazia coisa errada Cava ali, ó Tinha até exercício pro cara, pô É, mas a gente tá bem, né? Matar não adianta Tem que botar pra trabalhar pra nós Dá pra ele gerar energia Vou deixar ele correndo ali Por uns 10 horas Aqui em cima Aqui tem a sacada Rapaz, olha a casa do cara, mano Olha aí, ó Tô até explicado O que que esse porra Tinha carro blindado Tinha uns caralho 4, mano Olha o que que ele fazia Nossa, velho Olha essa arma, velho Que isso, velho Essa arma é muito boa, mano Olha isso, velho Que isso, mano O cara tinha sempre Um monte de troço assim Nunca me falou, velho Nossa, velho Que isso, velho Nós também tinha Mini SMG, ó Atirava de dentro de veículo Isso aqui a gente comprava Com o nosso amigo da Colômbia Essa daí é da Doze automática, MK2 Que isso E silenciador ainda, aquela doze? Silenciador Vou te levar no outro lugar Essa aqui é a minha casa, tá? Eu morava sozinho aqui Não por egoísmo, mas sim por Descrição mesmo, entendeu? Vou te mostrar onde é que eu Tinha que ser Onde é que os nossos funcionários moravam Rapaz, mano Que casarão do caramba Vai se ferrar, tio O cara tinha a casa aqui, né, velho Agora eu vou pra outro lugar Deixa eu guardar a parte aqui Pra nós ir com outro veículo E essas armas aqui, caralho? Pode ficar com o senhor Depois você guarda na sua casa Tá doido, mas vai ficar com esse troço Nas costas aqui Por isso você vem aí, mano Ninguém vai nos abordar Como nós vamos, não Onde que esse cara foi? Cadê? Sobe aqui, pô Oxê Não sei que ele tinha pegado alguma coisa Tem uma porta aí embaixo Que é uma fachada Tá louco O helicóptero tava indo de boca Com aquela arma ali, velho Então tá explicado, guys Tá aí, ó O cara tinha carro blindado Tinha as coisas todas Ninguém sabia da onde que ele tirava dinheiro Tá aí, ó Da onde que ele tirava dinheiro O cara fazia transporte de arma Fazia as paradas tudo, velho Caralho, doido Eu tinha uma desconfiança Mas não sabia que ele era tanto assim, não, velho O cara mexia com tanta coisa assim, não Lavar dinheiro os caralho a quatro, velho Nunca, nunca chegou nada pra mim falando sobre isso, velho O top URP, né? Porque eu não sabia mesmo O que que ele fazia, velho Nada, nada Agora não tinha que esse cara lá Nossa, mano Será que esse prédio gigante Que é aquele coqueiro em cima, velho? Que isso, velho Você comprou esse prédio gigante também? Comprei, comprei E o cara fala que não tem dinheiro no banco, né, mano 10 milhões A gente vai se ferrar, né, que não tem, né É, esse último episódio tá trazendo revelações, hein Revelações que eu não sabia que ia acontecer mesmo, velho Minha intenção era entrar e vender a porra da concessionária Eu não sabia que ia ter isso aqui, não, velho E ele não sabe posicionar o helicóptero direito, não, acho, hein Vai dar ruim isso aqui, mano Eu saí antes que... Deixa ele falar que acontece aí O cara tava... Caralho, mano Braços cruzados, velho O cara tava pilotando Aqui era onde moravam nossos funcionários aí, que a gente tinha Seguranças As mulheres dele, a família deles Morava tudo aqui Ah, mas dá pra morar tranquilo aqui, hein Olha essa cobertura Morava não, né Ainda mora, né Um bar aqui em cima, o pessoal fazia as festas deles E essas caixas de som aí de última geração que fica flutuando É Sinistro isso aqui Aqui a areazinha de espaço, o pessoal Tomar um café, conversar Pode pegar o elevador aqui Terceiro andar aqui Terceiro andar Vamos ver aqui, terceiro andar Aqui é a parte dos quartos de cada um deles, entendeu Aqui acho que já é um quarto Rapaz, eu nunca fiquei sabendo de nada disso aqui, velho Como isso? É, o pessoal tinha descrição Por isso que eu achei estranho também que ninguém nunca botou o pé lá na concessionária Pra roubar a concessionária, né Não, ninguém metia o pé lá, pô A proteção que a gente tinha, nego, não ia maluco Ó, já dava um monte de jeito, ninguém nunca tentou roubar, pô Ele tá uma puladinha aqui, ó Cuidado, irmão Cuidado pra não cair lá embaixo Se cair lá embaixo, caixão fechado Porra, que pedreiro foi aquele ali, hein Acho que aqui tem, aqui é um banheirinho, ó Simplesinho Simplesinho, maior, quase, tamanho do meu quarto Aqui mais uma sala Tem mais um computador aí, que o pessoal acessava os dados aí O funcionário dele tá morando melhor do que eu, mano Aqui tem mais um quarto Aqui tem mais um quarto, isso aqui não precisa olhar, que é simplesinho Mas dá uma olhada aí, simplesinho Que isso, e aqui também tem uma coberturiazinha, o cara ficar de boa Que prédio top, hein Cheio de joia aqui, rapaz Rapaz, relógio O pessoal com... tava com dinheiro as crianças Que isso Vamos pro próximo andar ali, acho que é esse aqui Aqui, segundo andar Que era a parte onde eu deixava eles preparados aí pro dia a dia, aí, ó É, aqui, a bela academia Academia exclusiva Que isso, aqui é pra dar soco, não só É, esse aqui tá parecendo meio que de aço, mas tá de boa Aqui a gente tinha... A gente tem o nosso lugar que a gente contratou aí o MC Que é canha Entendeu? O MC que é canha? É Rapaz, o cara é bom, hein E o estúdio ali tá aberto? Tá aberto, tá aberto Rapaz, um baita estúdio aqui, hein Aquele japonês lá, de vez em quando, cantava aqui O chinês lá, lembra lá? O chinês lá Cantava aqui também, de vez em quando Mas música é muito estranha, eu não entendi nada, não Nossa Senhora Vários discos de ouro Pra lá tem mais um quarto Calmeza do Palmer Palmer é um time americano Terceiro jogador É Aqui onde tem mais reunião Baseball Aqui a cozinha A gente tá sem comida na cozinha Porque o Dimitri, um dos nossos vendedores lá da concessionária E também é um dos meus amigos aí da nossa máfia E comeu tudo Meio guloso a criança Ah, então também tá explicado por que aqueles caras que tinham os carrões também, né Não era só o salário Ah, tá explicado Não Não era só o salário da concessionária Tá, entendi Não tem como, né Não tinha como, porra Uma coisa tava errada Vou mostrar os quartos pra lá Tá, e pra vocês aí, cara? Que... Só fazia um caixa dois Sacavam dinheiro nos bancos de vez em quando também, se preciso Ah, entendi agora Caralho, mano Acho que aqui é mais um quarto Aqui é mais um quarto Humildezinho Tá tudo explicadinho Agora eu vou mostrar o salário da concessionária É, baita casa aqui, hein Opa Eita porra Tudo bem? Tô mostrando a casa aqui pro seu Tonhão Ele tá descobrindo como é que nós ganhava tanto dinheiro Ah, entendi Que isso Trabalhando, né? Trabalhando Honestamente Nosso cinema Baita cinema Pipoquinha lá no fundo Tá de brincadeira, hein Pizza ali tá estragando Acho que aqui é mais um quarto aqui Não Muito grande isso aqui, não lembro direito É, mais um quartinho Vista pra praia Rapaz, mas vocês compraram todos os andares? É, a gente comprou Acho que é quatro andares aqui que eu comprei Ó o pacado caramba Os caras sempre tinham dinheiro pra porra, velho Vamos lá pro próximo andar lá É grande Dá até de fazer um exercício aqui dentro Ah, tô vendo Tô até perdido aqui Que é a área de lazer da galera aí, ó Mais um bar aqui embaixo As mesinhas de fliperama As mesinhas de pimbolim Sinuca Interessante Ali tem um banheirinho Aqui a gente trouxe uma Essas mesinhas aqui Um Playstation ali O pessoal jogar ali Traz os filhos aí pra brincar Uns golfezinhos aqui Tapete de golfe É É, daqui certinho Tá uma tacada Caralho no campo de golfe lá embaixo É Já pensava Rapaz, o cara que acertar daqui Que ia ganhar grana, hein Aqui é onde A moça tá gay Cadê? Aqui nessa portinha aqui Aqui é onde eu fazia minhas lives de vez em quando Trabalho com lives também Tem problema de visão O tamanho desses monitor? É que um eu jogava O outro eu deixava o OBS ligado Que é um programa que eu uso Pra fazer a gravação E no outro ficava o X-Code Que é um aplicativo aí Que o pessoal usa pra se comunicar, entendeu? E o chat também Pra ficar levo, né? Fonezinho da Razer aqui, ó Olha a porra, velho Olha o tamanho disso aqui, velho Por isso que dificilmente Vocês estavam lá na porra Do trampo, né? É A gente tinha que se dividir Por vários lugares da cidade, né? Tá bom, tá bom Tem ordem muito lugar Não sei se eu cheguei a levar ele no resort Eu cheguei a levar ele no resort já, ou? Olha, eu acho que não Resort? Novo pier Nosso pier Não, isso aí eu nunca vi, não Aqui, ó Aqui é onde rola as festas Polidense Caralho, velho Fecha a porta Traz as meninas Tá de brincadeira Vocês tinham tudo aqui em cima, pô Tem uma cidade aqui em cima desse prédio? Mas falta você falar também Que tá uma garagem aqui, né? Se pode se andar Não, a garagem tá lá embaixo, né? Tá lá embaixo Não Eu sei que você ia trazer os carros pra cá de elevador também Aqui é a minha sala Onde eu Fechava os negócios E aqui atrás é a parte importante Puta que pariu Você falou que você não tinha dinheiro, hein? Caralho Mas e se tivesse? Tá porra Tanto de ouro que tem aqui, velho Que isso, mano Tanto de ouro é esse, velho Isso aí é o dinheiro que a gente acumulou em patrimônio, hein? Caralho Pabllo Picasso Vocês roubaram, mano? Prestamos Isso aí é A gente pegou emprestado De pessoas que nos deviam Que que é isso, mano? Tá de brincadeira, velho Tanta coisa isso aqui, velho Esse ovo aqui é caro, hein? Se a gente pegou emprestado no museu lá Junto com umas joias Que o pessoal tava devendo Não tava pagando E esse carregamento aqui também Isso aqui é Pinchincha Perda daquilo ali Aqui Rapaz Até a máquina ali Quebrou de contar dinheiro, né? Caralho, mano Olha esses caras Tinha Porra Esse monte de troço aqui, mano Conseguimos ver o local todo Ou tem mais ainda? Sim, acabou Então é aqui que a gente Faturava a maior parte do dinheiro Trazia pra cá Junto com as nossas Encomeiras das armas Que Trazia Pode que é Agora tá tudo explicado, né, porra? Eu vi uns caras com os carros Melhor do que o meu Eu não tava entendendo a porra nenhuma Agora tá explicadinho, pô Vocês ganhavam dinheiro com essa porra aqui, né, velho A concessionária era basicamente Só uma fachada Pra dizer que nós trabalhava Pra deixar a Polícia Federal baixa Digamos Se não ficar focando na gente, né? Entendi, entendi, entendi É, eu tinha uma desconfiança Que vocês podiam estar fazendo Mas não que era isso aqui, né? Desse tamanho ainda Porra Tem mais um resort lá na praia Que eu vou ter que dar uma saída De boa, de boa Ele pode te mostrar o resort Se tu quiser ver Vamos lá, dá uma passagem rápida O restaurante que eu montei lá na praia Lá André, tem um helicóptero lá em cima É o meu Leva ele lá no resort Acho que caiu Mostra Não tá lá o helicóptero? Acho que caiu Tá, tu pega o teu então Leva ele lá? Uhum Beleza Seu Tonho, foi um prazer Trabalhar com o senhor Espero que a gente trabalhe novamente Em breve aí Tranquilo, tranquilo Você pode me procurar de volta na cidade Quando você for abrir um comércio Abrir um negócio Que eu dou um investimento pro senhor Eu te ajudo aí A cuidar dos seus trabalhos aí Tranquilo, valeu Pode ter certeza que eu e os meus meninos Tamo prontos aí Pra que der e vier aí nessa cidade Pra proteger tanto o senhor Quanto o seu patrimônio Tranquilo, qualquer coisa A gente entra em contato aí Agora eu tenho que Tá livrado desse negócio aqui Vou deixar com esses rapazes aqui Essas armas Aí, vambora Já passei pra ele ali As armas Já destruí todas as munições Agora eu vou puxar o helicóptero A gente vai ir lá ver o outro negócio que eles têm Que é um resort Tá aqui pariu, mano Vai pra brincadeira Pelo menos já Nessa última episódio aí Vocês já conseguiram entender Tudo que acontecia Aqui na parada, tá ligado? Então Resumiu Deixei esse vídeo gigantesco pra vocês, mano Nossa senhora Olha o tamanho disso aqui, véi O cara é bom no helicóptero, hein, mano Olha isso Olha o tamanho disso aqui, véi Eu nunca fiquei sabendo disso aqui, mano Como? Rapaz Isso é bom ou não era, hein? Brinco um pouquinho De pilotar Rapaz Que lugar isso aqui Que eu nunca tinha visto antes, véi Aqui é a nossa Nossa pier Juntamente com a nossa Nossa iate aí Tem o barzinho Aqui tem a A baladinha que funciona a noite Em alguns eventos Nossa iate Belo local aqui, hein Ó Crime dá muito dinheiro, né, mano Olha só o que esses caras tem, né A gente não fica muito aqui, não Porque é algo que chama Um pouquinho da atenção, né Então Sim, na praia os caras ficam de binóculo lá Olhando também É, só pra se divertir mesmo, às vezes Senão Pode se divertir Gastamos alguns milhões Esse andar não tem nada Só a frente do barco Que tem um dramassagezinho ali Então a hidrozinha De boa É, aqui é Praticamente Padrão Padrão Eu quero dar uma olhada Naquele outro lado ali De cima ali É, vamos lá Ali é o restaurante ali Rapaz Olha isso aqui Como é que eu nunca tinha visto Esse local aqui, velho Você é a doido? Ficou afastado, porém Chama bem a atenção É bem grande, né Sim, rapaz Só pra quem imagina Que tem isso aqui Olha isso aqui, cara Que na direita tem Eu nunca tinha visto esse lugar aqui, mano Onde funciona o bar As bebidas Ali é o restaurante As mesas Aí dentro é o quê? Tem alguns quartos Quarto Quarto Quartozinho Pra humilde, né? Ah, é um quarto Só pra tirar a soneca Aqui tem um banheirinho Aqui tem um banheirinho Que isso Eu tô aqui porque eu nunca consegui Isso aqui tem desde quando? Tem um tempinho já, velho Tem alguns meses Rapaz Eu nunca tinha visto esse lugar aqui, rapaz É bonito aqui O cara é vir correndo de lá pra cá Bem longe Isso aqui deveria ter sido mais utilizado, rapaz Aqui, ó Esse lugar aqui cheio de gente Imagina, rapaz Dá pra ganhar uma grana boa aqui Dá Dá pra gente Pode ser que a gente faça alguma coisa com isso aqui Algo Que foi investido muito dinheiro Pra deixar em vão Sim Isso aqui não é problema dinheiro Mas tem que usar, né? Pra lá não tem mais nada Lá é a entrada, né? Não Lá é a entrada Lá é o começo do pier Mas Nada demais, né? Pode crer, pode crer Ah, é Gostei, gostei, mano Bela Isso aqui eu nunca fiquei sabendo, rapaz Vocês se esconderam bem É Um Um Pierzinho Pra quem acha que Só um restaurante Um pier Uma baladinha no iate Pode crer, pode crer Vamos voltar Você consegue dar Caroninha Até lá na Lá Você deixa No lugar mais próximo Você pode pousar Também com aquele helicóptero Então deixa aquele like Terminando a série Pra vocês aqui Tudo explicadinho Como que os caras tinham carro top E eu não tinha nada Naquela época Então tá explicado Os caras faziam outras coisas Então deixa aquele like Compartilha Espero vocês na próxima temporada Que eu acho que vou começar zerado Tá ligado? Vou começar do zero Quer ficar onde? Garagem? Concessionária? Pode ser Pode ser Na concessionária Que eu tenho que entregar o negócio lá Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E até segunda De frente De tanto faz Fui Tchau 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 Tchau